E aí, galera? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol regatas. Vamos lá, rapaziada. Absolutamente morto também, né? Preciso dar uma descansada. Não consegui descansar ainda direito daquela viagem pra BH, né, cara? Enfim. Mas temos que tirar o atraso, temos que fazer os conteúdos. Lembrando, ao longo dos próximos dias a gente vai falar de muitas coisas. Tem o Atlético Paranaense, aquele resumo de tudo que você precisa saber sobre o jogo, né, cara? Que eu vou deixar aqui, obviamente, pra todos vocês verem. Quero falar aqui um pouquinho sobre a relação do Botafogo e jogadores relacionados, né? Uma declaração polêmica do zagueiro do Atlético Paranaense, Kaique Rocha, falando sobre o jogo do Botafogo, né? E que ele vai estar no direito dele. Cabe ao Botafogo dar a sua resposta. Tá legal. Mas agora a gente começa aqui a falar um pouco sobre a relação e também sobre a tabela do Botafogo. Finalmente, eu fiz um vídeo hoje mais cedo, né, descascando, detonando a CBF. Por conta da falta dos desmembramentos da rodada, é impressionante, cara. Tipo assim, a CBF antes ela atrasava, tipo assim, faltando duas semanas, dez dias, mas agora, porra, faltando uma semana, a gente não saber se o time joga domingo, sábado, segunda, se o time vai jogar quatro da tarde, nove da noite, seis e meia, isso é absurdo. Isso é irreal, cara. É um desleixo com o campeonato que é inacreditável, né? Mas enfim, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E primeiro vamos ler aqui, né, os relacionados pra partida. A gente tem toda a relação aqui, né, e que eu anotei aqui, naturalmente que eu tô sem computador pra ler. Essa é a relação do técnico Lúcio Flávio, né, e do auxiliar técnico Joel Carli. E esses são os jogadores relacionados, tá certo, rapaziada? Não temos muitas, né, novidades. A gente tem aí, na verdade, né, o retorno de três jogadores. O Marçal, que tava suspenso, né, punido pelo STJD, pelo xingamento, né, dizer que, na verdade, dizer que foi roubado, né, tudo mais, o jogo contra o Corinthians. Tietê, que tava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Carlos Alberto, que por uma questão contratual não podia jogar contra o América Mineiro. Portanto, sai o raí da relação, entra o Carlos Alberto, tá. A gente tem a presença do Diego Costa, que por um determinado momento tava suspenso, pelo STJD por ter falado ali da idoneidade do campeonato, tudo mais. Mas o Botafogo conseguiu ali um efeito suspensivo e esses são os jogadores relacionados. Eu acredito que a gente tenha o Botafogo, tá, com o Lucas Perri, de Plácio, Adrielson, Cuesta e o Marçal, no lugar do Hugo. O meio campo formado pelo Marlon, pelo Tietê e pelo Eduardo. De um lado, o Júnior Santos. Do outro, o Vitor Sá. Na frente, Chiquinho Soares com Luiz Henrique entrando no segundo tempo, tá legal? E a questão era essa, né, cara? Que a gente vai jogar contra um time chato, um time cascudo. É um time que vem oscilando no campeonato. Mas estamos falando de um Atlético Paranaense bem sólido. Um furacão que, nesse momento, tem 44 pontos. Eu acho que chegou a 44 pontos. Um time que vem de uma vitória contra o Grêmio. E que eu imagino que, por isso, não coloque um pé no acelerador tão absurdo contra o Botafogo, já que já conquistou pontos fora de casa contra uma equipe da parte de cima da tabela recentemente, que foi o Grêmio. Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Se engana, né? Quem acha que vai ser 3x0, tranquilão, igual a América. Ah, o Botafogo que ganha 3x0. Não. Vai ser jogo chato. O Botafogo tomou um empate. Sofreu no fim do jogo. É a mesma coisa, cara. Se engana quem acha que o Atlético Paranaense vai... Tá de bobeira. Certo? É um jogo muito complicado, muito difícil. E o Botafogo é aquilo, cara. Tem que aproveitar, tem que ganhar esse jogo. Vai ser a primeira partida do Botafogo no estádio Newton Santos desde a demissão do Bruno Laje, daquele jogo contra o Goiás. Depois o Botafogo jogou com o Fluminense no Maracanã. E depois jogou contra o América no Independência. Certo? Chegou a hora da gente voltar a vencer no estádio Newton Santos. O Botafogo não vence a duas partidas por lá. Contra o Flamengo derrota. Contra o Goiás, empate. É a hora do Botafogo ganhar dentro do Newton Santos e mostrar essa assertividade. Repito, o Botafogo tem que ganhar o máximo de partidas no estádio Newton Santos. Nesse mês de outubro, melhor dizendo. E nós tivemos aí uma declaração do Kaique. Que é o zagueiro Kaique Rocha. O zagueiro que foi o autor do gol da vitória do Atlético Paranaense aos 94 minutos. 97, né? De cabeça. Ele que é revelado pelo Inter, né? Ele até mostrou a camisa do Atlético Paranaense que tinha o patrocínio do Banco Inter para a torcida do Grêmio. E ele está ousado, né, cara? Falou aí que vamos buscar o Botafogo. Dando certeza que o Atlético Paranaense vai encostar no Botafogo. É aquilo, cara. Vai estar no direito dele de emocionar os seus... Como é que eu posso dizer? De motivar os seus companheiros. E o Botafogo tem que fazer a sua parte. Mesma coisa de todo mundo tentando pintar o Flamengo como favorito. O Bragantino como concorrente. O Botafogo, isso, aquilo. Mesmo que o Botafogo tem que fazer a sua parte. E a gente finaliza esse nosso conteúdo aqui mostrando todos os jogos que foram desmembrados. Mas cinco rodadas foram desmembradas no Campeonato Brasileiro. E a gente fala sobre isso por aqui. O Botafogo enfrenta agora o Atlético Paranaense. Depois pega o Fortaleza na próxima terça-feira. E depois vai pegar o Cuiabá. A gente não sabia quando seria esse jogo. O Botafogo enfrenta o Cuiabá no dia 29 de outubro. Domingo, tá? Esse jogo acontece num domingo. Domingo, 29 de outubro. O Botafogo pega o Cuiabá às 8 horas da noite. Tá certo, rapaziada? Então, é isso. Ah, Bruno, mas por que o Botafogo vai jogar às 8 da noite? A CBF quer prejudicar o Botafogo. Contra tudo e contra... Gente, não tem nada a ver com isso, tá? Vamos ser francos aqui e não vamos ser clubistas. O Botafogo pediu. O Botafogo solicitou que esse jogo fosse mais tarde. Por que, Bruno? Porque tem que desmontar o palco do show que vai acontecer do Roger Waters, né? Eu acho que é. No sábado. E o Botafogo tem que desmontar o palco. Então, pra dar tempo de fazer tudo isso, o jogo foi colocado pra noite. Vocês preferem o quê? Jogar às 4 da tarde outro estádio ou 8 da noite na nossa casa? Eu prefiro jogar na nossa casa, né? Botafogo e Palmeiras. Já 1º de novembro. 9 e meia da noite. É jogo padrão. Jogo da Globo, inclusive. O Botafogo vai jogar na quarta-feira contra o Palmeiras. Aí no domingo, também jogo da Globo. Vasco e Botafogo em São Januário. Domingo, 4 da tarde, dia 5 de novembro. 4 dias depois. Quinta-feira, às 8 da noite, o Botafogo vai pegar o Grêmio. E aí sim, esse jogo, por conta do show do Rebelde, em São Januário. O Botafogo vai mandar o jogo. Lembrando, Botafogo e Vasco. Torcida visitante pro Botafogo. Botafogo e Grêmio. Dia 9, quinta-feira, às 8 da noite. Torcida mandante pro Botafogo, certo? Teremos aí, acho que, 23, 22 mil ingressos disponibilizados. E três dias depois, num domingo, dia 12 de novembro, teremos Bragantino e Botafogo lá no Nabizão, lá em Bragança Paulista, dia 12 de novembro. Domingo, 4 da tarde, outro jogo, possivelmente, da Globo. Tá certo, rapaziada? Então, a Rede Globo, percebendo aí a força do Botafogo pra essa reta final de campeonato com possibilidade de título. O Botafogo, portanto, vai ter esses confrontos muito importantes. E vai ser uma batida de jogos, né? Eu quero até fazer um vídeo sobre isso. O Botafogo vai voltar, tem uma batida de jogos, assim, quarta-domingo, quarta-domingo. É importante que o Botafogo esteja bem revigorado pra passar bem por toda essa situação. Vamos pra cima e, em breve, a gente vai fazer todo o resumão do jogo aqui. Valeu? Um abraço. E fui.